Isso aí é DJ Loche, ae revolução o que que dá? Ae a revolução como é que dá certo, tá ligado? Aquele trabalho de fume guia, ae piranha pode fazer fofoquinha Começa a dar bucita pro DJ Loche que agora ele tá no momento Caralho, conhece aquela piranha? Conhece aquela aí recalcado? Pega a visão hein, mano loche Ela trava na piroca, ela trava na pica Vai na vinha, faz a fada, ela chama mais amiga Perto do som que ela quer peru Se tenta ainda sai briga Perto do som que ela quer fuder A piranha ela tá no clima Vai fazendo a posição, eu vou por baixo e tu vem pro cima DJ Loche que hoje tá tocando e levanta tanto Ela capricha na sentada Ela capricha, ela capricha na sentada Na sentada ela capricha Taco, taco, taco Botação só na novinha É só taco, taco, taco Botação só na novinha Ela capricha na sentada É só taco, taco, taco Botação só na novinha Ela capricha na sentada É só taco, 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 taco Fica pro quanto, o mano loche vai tacar Do jeito que você gosta Na empurrada daquela Toma piranha, sequência de soca só 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 Esse é o desafio, as Perereca vão jogar DJ Loge tá tocando, o sacode vai começar Quando a tropa avançar a novinha vem no cal A Fernanda Perereca de Ima, quando ela senta ela nonsa de cima A Patrícia Perereca de Ima, quando ela senta ela nonsa de cima A Michelle Perereca de Ima quando ela senta ela nonsa de cima A Alo constante Perereca de Ima quando ela senta ela nonsa de cima A XZ Perereca te queima, quando ela senta na nossa adição A Pissão Perereca te queima, quando ela senta na nossa adição Fata aqui Perereca te queima, quando ela senta na nossa adição O que modifica o beat? Mano Lox Eita, a metralha dos baile, só modelão Eita, a metralha dos baile, só modelão